Oi gente, bom dia! Estou indo agora para o meu segundo dia de trabalho, no meu novo emprego e olha quem está aqui comigo! E aí gente! Gente, isso que vocês estão vendo aqui, a gente junto, indo caminhar pelo parque é um momento muito especial para a gente porque isso não é simplesmente uma exceção, isso simplesmente não é um dia diferente dos outros mas isso simplesmente vai virar a nossa rotina a partir de hoje e isso é muito importante, muito especial para a gente pelo menos eu sempre desejei isso, acho que de eu tanto desejar, o universo conspirou e acabou fazendo as coisas se encaixar para isso acontecer para a gente em um ano e meio de casado, a gente primeiro teve que se ver só de fim de semana porque a gente trabalhava muito longe durante a semana morava separado morava separado depois a gente morava junto, mas todos os dias mas tinha que dividir casa com outras pessoas e trabalhava em horários diferentes daí a gente começou a morar sozinho mas ele saia para trabalhar quando eu estava dormindo eu chegava quando ele já estava dormindo, ou vice-versa e hoje vai ser o primeiro dia de finalmente uma rotina que a gente finalmente vai ter depois de tanto tempo quer dizer, o universo conspira a favor mas a gente tem que correr muito atrás e tentar fazer as coisas acontecerem e aí elas acontecem, a gente correr atrás é isso aí então é isso, daqui a pouco eu volto contando como foi o meu dia até mais, bom dia até mais, bom dia